E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, tô aqui com a parte 10, né, do Final Fantasy 9. Analógico desgraçado, travou pra esquerda, mas voltou já. Caralho de analógico. Beleza. Opa, vocês podem estar ouvindo alguns sons estranhos, mas não é nada, é que eu estou numa conferência com um parceiro aqui, o Senen. E ele tá acompanhando aqui o Outrug dessa parte comigo. Então, beleza, ok? É a primeira vez. Isso, primeira vez, hein? Faz um tempão que eu convidei ele, mas ele tinha uns problemas com a Nett, aí agora ele estabilizou. Então agora eu vou continuar aqui, né, convidei ele. Em breve, quem sabe eu não traga mais nego, né, também pra assistir. Mas por enquanto ele vai ser esse privilégio aqui, esse cara. Bom, vamos então nessa MSN, MSN, agora não. Ah, eu não vou comprar nenhum item não, vai, quer saber? Foda-se. Vou normal. Epa! Tá aí meu passe, vambora. Na última parte, nós meio que salvamos, não salvamos, né, derrotamos o guardião lá, né, da gruta, o Gizamalu, que chefão filha da mãe. Mas eu passei. Beleza, estamos partindo, de volta ao castelo. A tiazinha gordinha chegou tarde, mas ela chegou a tempo. Mago branco ajuda mesmo, viu, Balofão. Óbvio, né, pra curar. Preconceito, né, o preconceito começa quando o mago branco cura e o mago preto causa dano. O que que tem contra os pretos? Demais. Além da conta. Aê, voltamos ao grupo principal. Consegue ficar de pé? Não, Ben, tá agonizando ali, você pergunta se consegue ficar de pé. É que nem quando você dá aquele capote feio de bicicleta. Machucou? Não, só quebrei dois dentes, só. Tá suça. Dá uma raiva essas perguntas, óbvia. Não. Espera aí, mulher, eu não potei a galera ainda. Potei. Não ria a lei, potei, gírias de quem joga RPG. Ó lá. Voltamos ao mapa mundo. Bom, se dermos o select, a gente vê que Burmessia tá bem perto, que é o nosso objetivo. Eu abro o menu, pelo amor do Cristo. Ah não, estão curados. Que beleza. Não precisei gastar pote. Melhor pra mim. Deixa eu ver as habilidades, como é que tá aqui da galera. Não, tá bem equipadinho o povo. Tá ruim não. Beleza. Vamos em frente. Olha lá, você vai ver aquela barreirona, começou a chover. E entramos numa batalha. Eita, que bicho feio, rapá. Não sou bonito, mas essa é mais feia, hein. Vamos embora. Vou dar jump. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Não, vanish o pordeiro das manchas, eu não vou usar agora. Protect. Protect. Protect, pra quem não sabe, diminui os danos físicos que você toma. Então ele vai tomar menos dano de porrada. Mas imagina a porrada. Então se tenta no quê? Ei. Vocês são preconceituosos, só vão nos gordos? Show, cara. Sério, eu acho que se algum gordo assiste meus vídeos, ele sente raiva. Porque eu falo muito de gordo. Mas é verdade, porra. Gordo em RPG só se fode, velho. Tenho pena dos gordos. Uh, você errou, fera. Não foi dessa vez, hein. Choupajou. Olha lá, ó, ó. De novo no gordo, ó. Você tá vendo que não é preconceito. Acontece. Vai lá, viu. Ô, louco. Tá resistente, hein, tio. Brincadeira. Aí, agora foi na mulher. Aí, beleza. Mariana é da penha nele. Já era. Deu nem pro cheiro, amigo. Que triste. Bueno, bueno, bueno. 86 de XP só. Por tanto de dificuldade não valeu a pena. Verdade. É, né, porque eu levou mais ou menos uma surra, né, não valeu a pena. Mas beleza. Vamos entrar em Burmessia. Eita porra. Nem vou salvar. Vou direto. Aí morre aqui dentro. Fica bonito pra vocês no vídeo, né. Bonito. Danato. Então, aqui é a casa de Freya. Vem logo, né. Faz cinco anos. Não acredito que eu estou aqui. Bom, vamos ajudar você aí, então. Fica quieto aí, Queen. Você só come. Chuva eterna. Entendi por que que tá chovendo. Ah, vá, Elias. Ah, vá. Esquece o comentário agora. Deixa eu ver aqui a equipe. Não tá mal não, viu. Mas o gordo tá com pouca vida. Deixa eu recuperar a vida dele. Aí, ó. Aqui eu posso dizer que não tem uns monstros fodões, sabe. Mas é bom você se precaver. Aqui tem um item escondido. Câncer. Olha, quem é xereta acha as coisas. É, só é. Deixa eu ver. Câncer. Quem que equipa a Câncer? Vorta. Dá um negócio tipo Câncer, né. Você lembra logo na doença. Ou no signo. Aí vai depender de você. Pelo visto, na equipe ninguém. Pode ser. É especial. Foda-se. E lá vem, monstro. Meu volume pode tá dando uns altos e baixos aí. Mas é comum que esse fone tá uma desgraça na configuração. Epa. Acaba com o mosquitão. Vixe. Não achei que fosse tão rápido assim. Vai, Vivi. Põe um fim na briga. Pensei que os bichinhos seriam mais potentes. Tamo bem. Tamo bem. 83. Ah lá. Ó, pra você ver. Detonei esses, tipo, na metade do tempo e ganhei quase a mesma experiência. Sacanagem quem faz o jogo. Né. Fazer um monstro de dificuldade duas vezes mais fodido e dar o mesmo XP. Muita sacanagem. Um defunto ali, né? Mais dois defuntos. Vocês de novo. E lá vem os parentes do Vivi. Brincadeira. Mas vamos lá. Esses magos não valem nada não, gente. É tranquilo de levar. Vamos lá. Vai, gordo. Eita, porra. Travou meu X. Sério, eu fiquei olhando pra cara dele e não usei o menu. Eu sou uma besta também. Ai. Ah lá. Preconceito com o gordo. Eu não vou cansar de falar porque é preconceito. Nossa. Chupa esse critical aí. É assim que faz, ó. Prendeu? Ó. Rápido. Porque o negócio é rápido. Não pode perder tempo. E Freya vai a level 11. A Freya tá adiantada. Se você for ver em relação ao time, né? Ela tá upando mais rápido. O general vai me punir por isso? Chama lá. Pode chamar lá. Beleza. Vamos entrar na casinha aqui. Onde eles estavam. Aqui temos baulzinho. Soft. Que pra quem não sabe é pra curar quando você tá petrificado. Pote. Eu não preciso nem explicar, né? Vamos lá. Não tem como passar, avar. O que que você faz? Sai. Vem aqui agora. Se os monstros deixarem, você vem. Uh! Esse dragão é foda, gente. Tomem cuidado com ele, viu? As mágicas dele fode, véi. Uh! Lasqueira. Então pera aí que nós vai brigar. Eu vou deixar a ação do Queen na livre pra ele comer ele ou ganhar a minha técnica. Beleza. Ainda não dá pra comer ele que ele ainda tá forte. Agora já vai dar no próximo ataque. Mata não. Ah, droga. Eu vou matar antes. Danada. Foda-se. Tá bem? Quem mandou ser forte? Ah, um XP razoável. 144. E nem é tão difícil assim. O tenso é as magias. É legal o spot. Realmente. Dá uma melhorada na vida do Zidane que eu não tô muito confiante, não. Mas vamos lá. Vamos subir. Não venha mexer nesse baú, que esse baú é um Mimik. Mimik é um monstro que se disfarça de baú. Então vamos evitar isso. Aqui você vai precisar de um sino pra abrir. Então continue o caminho. Epa. Ei, olha os mosquitão de novo. Nossa, batico vive. Acabei dando porrada com carinha de mágica, velho. É a pressa. Vai, gordo. Boa, gordo. Deu umas lambidas em mim. Uh! Tá fácil, tá fácil. 83. Pô, até que ele dá bastante item, velho. Deu 3 agora. Continua vindo, então. Tá bom, pai. Segundo. Ó, ó lá. Você vai dar um passo em plef. Só que eu fui meio burro, gente. Porque se você vir dando toquinhos devagar com o direcional, sabe? A ponte não quebra. E aí você pega aquele baú. O que não foi o meu caso. Sorry, eu não vou pegar aquele baú. Mas foda-se. Mas tá dada a dica. Porque eu fui burro mesmo. Ah, merda. Segurei pra baixo e fui no Mimik. Dá nada, dá nada, dá nada. Ah lá. Tá vendo? É um monstro disfarçado de baú. Aí ele chama uns parcerinhos pra brigar. Eu nem vou brigar. Eu vou vazar da briga. Se eu conseguir. Poison? Não. Envenenar não, né? Pô, véi. Cês são sacana. Ainda bem que eu dei guarde. Ô, roubou meu éter, seu safado. Vamos vazar. Falou, galera? Hoje não. Tô indo embora. É isso aí. Como eu fugi do Mimik, ele sumiu. Puta merda. Chega. Já enjoou. Eita. Vamos pensar. Vou brigar sim. Vai. Vou fugir não. Dessa vez eu... Ah, não. Esse skill, se ele acertar... Olha lá. Tá vendo o contador? Aquilo ali é turnos. Quando aquilo chegar a zero, seu personagem vai ficar petrificado. É pra isso que existe soft no jogo. Parece um mosquito, sei lá se é um mosquito. Eu chamo de mosquito. Que parece, parece. É feio. Só sei que é feio. Não parece que é um mosquito. É simplesmente um mosquito. Feio demais. Nossa, mas ela ia completar água. Não é mulher, é homem. É o protagonista. Ele não é bem humano, então ele tem cauda sim. É sério. E também agora pra falar, ó. Tipo, esse aqui é mulher, ó. Parece homem, né? Essa coisa aqui. Esse é mulher. Homem. Homem. Sexo indefinido. O gordo é sexo indefinido. Olha lá. Agora com a parte da ponte que caiu no pedaço de baixo, a gente consegue passar, né? Olha lá. Não vá naquele baú que é outra mímica. Eu até decorei as mímica dessa merda. Temos alguns corpos ali. Olha lá. Saímos do outro lado. Pulamos. Na outra janelinha. Não, não. Não quero voltar. Aí nós dá uma xeretada. Tem um soldado. E ele tem o sino que abre aquela porta. Onde o sino tá? Na cama? Se eu não me engano é aqui mesmo. Dá uma xeretada. Olha lá. Peguei. Pô, velho. Tem monstro até dentro do quarto, mano. Ah, o C de novo? Você já virou freguês, já, rapaz. Acabou. Triste. Eita lasqueira. Vão vazar. Vão também? Não, ainda não. Vamos lá que eu tô falando. Vamos sair daqui pelo mesmo caminho que viemos. E agora vamos à porta que não conseguimos abrir, né? Lá em cima. E aí, vocês de novo? Não cansa de apanhar, não? Vai lá, vive. Vou detonar a outra que tá com vida cheia. Eu vou comer essa que tá fraca. Perfeito. Aí eu vou aprender a técnica dela. Se ela não petrificar o primeiro... Não, mas eu tenho 10 turnos. Ah lá, já era. Foi pra 9. Agora eu como. Ah, que frescura. Gosto ruim. Pode, filho? Vamos lá no teu rabo. Tinha que aprender técnica, não reclamar do gosto. É, se coloca um temperinho, até dá pra levar, né? Vamos lá. Beleza. Foi. Vamos lá. Zidane. Cara, não vamos voltar agora, né? Agora nós já batemos no montão de gente. Entramos no meio da treta aqui, da guerra. Vocês vão querer voltar. Tá? Lá vem alguém. Fio, nós somos aliados seus, se você não sabe, seu desinformado. Olha lá, tem um de vocês conosco, bem. Como que nós somos seu adversário? Você é cego? Beleza. Vazou ele e as criancinhas. Onde está o rei? Ah, então fodeu. Ninguém sabe. Vamos atrás, então. Bora pro palácio. A coisa deve estar mais feia do que a gente imagina. Olha lá. Gente morta de novo. Essa escada tá destruída, mas essa não tá. Você pode... Tentar empurrar a estátua. Obviamente ela não vai. Aqui em cima, você precisaria derrubar a pilastra pra chegar naquele baú. O que nós vamos fazer na parte de baixo. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É vaza, velho. E a estátua vai cair Opa Por pouco Quase que ele morre aí, né? Escapou por um fio, mas tudo bem Saímos Com o acontecimento Voltamos Ainda não Pensei que já tinha liberado ali Essa escada não dá Está destruída Ah, safado Agora não, né, velho Esses bichinhos só roubam itens Eles nem são fortes, então Senta a muqueta Opa 840 ali que eu vi Acabou a brega Magic Hammer Essa habilidade é boa porque ela atira MP Fácil, prático, rápido 106 Beleza Vamos subir Quer dizer, vamos reto Vamos subir Carai Deu branco O que tem que fazer? Ah, foda-se Olha lá Olha lá O idiota não viu que a estátua tombou Esquece Detalhe mínimo que eu não percebi O que tem que fazer? Vem não Você dá XP bom Mas não é o momento Mas eu vou brigar Eu vou é comer Você se der tempo Se sim É Não vem me falar Que tem gosto ruim Que você vai apanhar, hein O gordo Você está no time Para comer os outros Só Ah, foda-se Ah, beleza Acho que mais um ataque Dá para levar Não mata não agora Que eu como no próximo Ah, errou Que valentino Lógico Não está fraco Malditinho Errou o golpe Não 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 torta Não Vai gordo Enxabar Aí Vamos ver Aí agora vai, hein Beleza Prende Angel Snack Foi Freya level up De novo Vamos ver O que a Angel Snack Faz Que eu não lembro Ó Que bom Ele usa remédio Em todos os seus parceiros Remédio é para Remédio é para curar Estábulo Nossa E nem dando aula Isso aí mesmo Eu vou garantir É Foda É nóis Ó Aí Tá Antes de entrar aqui Eu vou curar um pouquinho mais Porque os bichinhos aqui de dentro É mais tenso Dois baús Eu vou curar MP lá Ah é verdade do Vive Eu vou deixar para curar um pouquinho mais para frente Que com o Vive eu nem estou usando as skills direito Então Então já Nossa é mesmo Teu baú aqui Volta aqui e pega ele Essa meme que eu não lembrava Caramba Saco Danada Ó lá Chama o parceirinho seu Tô vazando da briga Nem vou ficar Comer Você também Comer Ô louco Como personagem Véio Safado Arranca dinheiro Isso Pra caramba Da equipe Vaza Se o skill dele de correr é boa Se eu roubou 149 Não Na verdade Eu tive que jogar 149 de dinheiro Pra distrair e fugir Entendeu É nisso que é a técnica dele Ele joga dinheiro Pra abrir a tensão Né E aí ele Pá Corre O moogle Pra gente salvar Aqui até tem um mog shop Pra gente recarregar De itens E armas Essa needle fork É boa Ó o preço Aí você vê se você compra Eu vou comprar Porque o quina Ele não dá muito dano Né Não tem mais nada De decente O resto Eu já tenho Se você vir aqui Você vai Capar uma lança Não Na verdade É o lightning staff A lança é depois Esse daqui Vende Um set de itens Por um preço Bem amistoso Isso Certinho É o staff Pra gente aprender Tandara com o vive Aí esse daqui Ó Esse porquinho Ele vende Três itens Que na verdade São meio carinhos Por um preço amistoso Eu vou pegar eles Beleza Peguei o cajadinho Vou equipar no vive Já Olha lá Tandara E poison Bom Beleza Vou equipar A needleforg Também Ó de 21 Pra 34 De ataque É um aumento Bem grande Beleza Vou salvar aqui No mogul Vou cortar aqui Enquanto eu salvo Galera Beleza Galera Com o jogo salvo Então Tô em 28 minutos Daqui pra frente É mais treta Então eu vou parar O vídeo 10 Por aqui Bom Fechando É isso Tamo bem perto De finalizar o CD1 No próximo vídeo Eu já vou fechar ele Se preparem bem Tipo Eu tô level 11 Vai ser suficiente Mas se vocês quiserem upar mais Vocês sabem né Eu gosto de passar level baixo Então Aí é o gosto de cada um Bom Valeu galera É isso daí Fecho a parte 10 por aqui Então Bom Dá o feedback de vocês aí Que eu sempre peço né Dá um gostei Se você gostou Se você não gostou Dá não gostei Falo o porquê né Pra me ajudar a melhorar Nos próximos vídeos Final Fantasy 10 Parte 1 Ó 10 9 Final Fantasy 9 Parte 11 Sai dia 10 É que eu confundi Data Com o número de Final Fantasy Com o dia de hoje Aí você já viu né Tá certo então Próxima parte então É dia 10 Hoje nós estamos Na sexta-feira Então vai ser Quarta-feira que vem Aguardem aí galera Bom é isso Agradeço o Sene Por participar Aí pelos comentários Valeu Sene Até mais então Muito da hora Bom Fechando o vídeo K1 Forever Até o próximo aí galera Tchau 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 Tchau